Olá, eu sou o Lucas. Eu sou o Thiago e sejam bem-vindos de volta ao nosso programa. Agora nós estamos com a professora Fernanda Reimbecker, do Centro de Tecnologia da Informação e ela é coordenadora dos quatro cursos de lá. Olá, professora, tudo bem? Olá, tudo bem. Quais são os cursos do Centro de Tecnologia da Informação? Então, aqui eu estou representando quatro cursos. Curso de Sistemas de Informação, Ingeria de Software, Ciência de Dados e Inteligência Artificial e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Então, todos eles têm mais ou menos o mesmo viés na área de desenvolvimento de sistemas, mas cada um tem uma aplicação um pouquinho diferente, uma visão um pouquinho de mercado para a atuação profissional dos nossos alunos. É um trabalho bem grande, representar quatro cursos, né? Como que você está lidando com isso aqui na mostra? Tá, um pouquinho de trabalho, mas como eu disse, eles têm mais ou menos a mesma base. Então, cada candidato que está vindo ali, a gente explica mais ou menos a diferença entre eles. Então, por exemplo, Sistemas de Informação tem um viés um pouco mais administrativo. É da área de TI, mas é mais administrativo. Engenharia de Software tem um viés bem específico na área de programação. É aquele nerd que senta no computador e programa o dia inteiro. O de Ciência de Dados é um cara mais analítico. Então, uma empresa, por exemplo, tem grandes bases de informações armazenadas, mas como descobrir uma inteligência ali naquela informação que está armazenada? Então, esse é o perfil do aluno. E o de Análise e Desenvolvimento de Sistemas é um curso do Centro Tecnológico. Então, ele é um curso de dois anos e meio, que tem também um viés bastante focado no mercado, também na área de desenvolvimento de sistemas. E o que vocês trouxeram hoje para a mostra de profissões? Então, a gente tem professores e alunos ali atuando no nosso stand. E a gente tem alguns projetos que foram desenvolvidos pelos alunos. A gente tem um chatbot, onde o aluno, o candidato, conversa com o computador, o computador responde. A gente tem uma catraca, onde o sistema faz a análise de uma placa de carro e daí libera uma catraquinha. E a gente tem alguns outros projetinhos ali no stand também, bem bacana. Então, muito obrigado, professora. Logo, logo nós vamos trazer uma surpresa para vocês. Então, fique aqui e acompanhamos, que é um projeto desenvolvido pelos alunos do primeiro ano no curso de sistemas de informação. Não saia daí, hein? A gente já volta. Até.